Moto G20, brincado aí com erro de software e não inicializa de jeito nenhum. Nesse vídeo você vai aprender a corrigir esse erro que aconteceu após a atualização de software do seu Moto G20. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, LockTool e outras licenças digitais como Chimera, Borne e ZXW. E nesse vídeo eu vou te trazer uma solução para o aparelho Moto G20 que depois de uma atualização ele brincou. Esse método serve também para outros modelos como o G30 e alguns outros aparelhos que tem o mesmo tipo de processador e apresenta o mesmo erro de software. Mas antes de ir para o vídeo eu quero dizer que semanalmente eu trago vários conteúdos para você, conteúdos atuais, conteúdos que vão te ajudar a resolver problemas e erros de software e desbloqueio em Smart. Por isso vale a pena você se inscrever e acompanhar o canal. E se o vídeo te ajudar, se o vídeo somar conhecimento para você, deixa o seu like que assim eu vou produzir mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vem comigo, vou contar esse Moto G20 aí, brincado. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer esse procedimento é tudo o que você vai precisar. Você vai precisar ter baixado e instalado Rescui and Smart Assistente, vou deixar o link na descrição para você. E uma conta Google, porque o Rescui exige que você logue com a sua conta Google. Simples assim. E o seu aparelho, sugestão que eu te dou após fazer vários testes, está indo aqui e clicar. O que você precisa fazer? Vou virar aqui a placa e te mostrar. Você vai precisar, com muito cuidado, abrir seu aparelho e desconectar e conectar o flex da bateria. Então cuidado na hora de fazer essa conexão ou retirada desse flex aí. Não use nenhum material pultiagudo. Cuidado com a SD. Se possível aí, se você tiver, use uma pulseira de SD aí, para evitar qualquer tipo de estresse. Então na verdade no aparelho é só desconectar e conectar. Eu testei e vim mais resultado nesse tipo de reparo em processador aqui, com o Speedron Unisoft. Assim, então é só tirar o flex e conectar novamente. Vou até conectar aí. Ok? Vou deixar assim. O aparelho está aí, segue aí, agora vem comigo aqui para o PC. Vamos abrir? Rescui and Smart Assistente. O aparelho não está conectado ainda. Isso mesmo, está deixando desconectado. Continuar no Rescui. Chegar aqui para a esquerda, para facilitar. Ok? Rescui está aqui. Você tem a aba. Ele já abre essa, porque mexendo aqui, eu cliquei. Então é recuperar. É aqui, recuperar. E vamos lá. Tendo o processo de recuperar, existe algumas formas de recuperar e eu vou te mostrar aqui. Então recuperar os celulares. E aí, a primeira opção que você tem é inserir o e-mail de 15 dígitos. Se você tiver com o aparelho aí, ele tiver com a gavetinha original, você pode inserir o e-mail desse aparelho aí, com 15 dígitos e conseguir achar o modelo. No meu caso aqui, a gavetinha já foi trocada. Esse aparelho sofreu um acidente, depois foi feita a manutenção e chegou aí brincado, porque foi feita a atualização, enfim. A gaveta já não é original. Então, esse método aqui do e-mail não serve para mim. Mas fica tranquilo que tem outro método aqui e você vai fazer comigo aqui. Maneiras adicionais de se conectar podem ser encontradas aqui. Então, clica aqui. Aqui você tem, selecione o seu modelo. Eu fiz por aqui. Eu não tenho e-mail, meu aparelho não liga, então eu vou para o modelo. As instruções, então vamos lá. Selecione ou entrar o nome do modelo. Bom, você tem a opção de achar o meu. Eu verifiquei o XT2128. É o modelo do meu aparelho, o Moto G20. Agora, dentro do XT2128, você tem algumas variações. Você tem XT2128, só para você ter uma ideia aqui. Vou voltar aqui. XT2128, você tem 21281, 21282 e 21283. Se o aparelho for Brasil, vai ser 281. Agora, se for de fora, pode ser que você precise testar aí também o 2 e o 3 para verificar. Caso você não tenha o modelo do seu aparelho mesmo assim. Então, contagem de sim. O meu é dual sim. Já verifiquei. E o país, Brasil. Então, aqui eu estou buscando pelo modelo. Eu coloquei o modelo. E aí, eu vou mandar baixar aqui. Vamos aguardar baixar aí. Esse tempo de download depende da sua conexão com o Internet. Muito bem aí. Em progresso. Aguarda um pouquinho. É normal aqui. Ele termina. Mesmo depois que termine, ele ainda organiza esse arquivo aqui para você executar. Agora sim. Recuperar. Muito bem. Agora, voltamos aqui para o aparelho. Olha só. O aparelho segue aí. Eu vou conectar uma ponta no aparelho aqui já. O flex está conectado. Ok. Está bem aí para você ver. Ok. Não vou conectar a outra ponta ainda. Então, eu vou clicar aqui em recuperar. Recolha informações. Ok. Prosseguir. Continua com a atualização do software. Rescui. Vamos aguardar. Instrução de desconexão. Perifixo do seu dispositivo está desligado. E conecte ao PC e clique em ok. Então, ok. É isso aqui. Vamos aguardar. Esperar o Rescui pedir aí. Agora sim. Piscando o dispositivo. Passo 1. Desligue o dispositivo. Conecte o cabo USB. Pressione e segure os botões. Aumentar o volume. Dividir o volume. Então, nesse modelo aqui, funcionou bem para mim. Volume para cima e volume para baixo. Então, eu vou fazer aqui para você acompanhar. Vamos lá. Vou pegar aqui a lateral desse dispositivo. Vamos identificar aqui. Os botões estão de cara. Então, o primeiro passo é identificar. No meu caso, eu desmontei. Se você não tiver desmontado, você pode tentar desmontar também. Não tem problema nenhum. Então, você tem em cima o primeiro. É o assistente. Aqui, o assistente. Aí, depois eu tenho volume para cima. Eu tenho o power aqui. Volume para baixo aqui. E volume para cima. Deixa eu achar bem aqui. Eu vou sentar que está olhando para o cima. Então, para baixo. E volume para cima. Olha aqui. Volume para cima. Volume para baixo. Liga e desliga. E o assistente. Nós precisamos de volume para baixo e volume para cima. Os dois simultâneos. Então, vou pedir ajuda aqui porque sozinho eu não consigo. E vou deixar dessa forma para você ver na gravação. Então, vamos lá. Volume para cima. Volume para baixo está aqui. Volume para cima está aqui. Então, os dois. Simultâneos. Pedir ajuda. Os universitários. Porque eu fiz questão de gravar. E tinha mostrado. Tem que ser os dois. Então, agora eu vou inserir o cabo USB. Então, aqui. Volume para baixo. Volume. Deixa eu achar aqui bem. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para baixo. Os dois está cheios. E agora eu vou inserir o cabo USB. Inseriu. Vamos aguardar um pouquinho ali no Resclui. Piscando o dispositivo conectado. Ok. Eu vou clicar aqui em ok. Não deu certo ainda não. Vou tirar. Piscando o dispositivo conectado. Libere sim. Agora deu certo sim. Porque, como você disse, fazer aqui não foi fácil. Então, cuidado. Deixa quietinho ele aí. Vou deixar realizadinho aqui. Com muito cuidado. Porque estou gravando. Eu gosto que fique assim. Bem nítido para você ver. E não é fácil. Porque tem que segurar os dois. Vamos e tal. Você viu aí. Agora vamos aguardar. 100% aqui. 6 minutos e 5 segundos ali. Vamos ver. Olha só o dispositivo aí. Segue reiniciando. Resgate concluído. Ok. Parabéns. Então, ok. Vamos agora. O processo todo vai ser. No aparelho. Enquanto o aparelho vai reiniciando. Eu vou pedir para você deixar um comentário. E aí. Você também já teve um aparelho. Seu brincado no processo de monitorização. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E se você teve êxito no processo. Fazendo o Moto G20. Moto G30. Ou com outro dispositivo com o Motorola. Deixa aqui embaixo. Que isso vai ajudar outras pessoas. Que cheguem aqui nesse vídeo. Então, a sua participação. Além de ajudar o canal. Ajuda outras pessoas. E se você ajuda. Hoje. Amanhã. Com certeza. Você também será ajudado. Vamos aguardar. Claro que muitas vezes. O dispositivo que está brincado. Ele volta. E pode pedir aí. Os bloqueios eminentes. Conta Google. Etc. Então. Pode ser que. Ele também. Peça alguma coisa. Então. Vou fazer as configurações iniciais aqui. Quando eu faço as configurações iniciais. Eu quero te lembrar. Que toda semana. Tem conteúdo novo. Aqui no canal. Toda semana. Tem conteúdo novo. Atualizado. Para você cada vez mais. Se profissionalizar. No segmento. No ramo. De desbloqueio software. Em smartphone. Por isso. Vale a pena você acompanhar. Ativar o sininho da notificação. Se inscrever no canal. Porque assim. Você vai receber em primeira mão. Todo o nosso conteúdo. Os avisos dos novos conteúdos. Então. O aparelho segue aqui. Já. No processo de configuração inicial. Então. Deu tudo certo. Sim. E eu quero aproveitar. E vou deixar aqui no card. Um complemento desse conteúdo. Em que eu mostro um outro aparelho. Que eu voltei. Um procedimento que eu faço. De aparelho brincar. Mais uma oportunidade de você estudar. E complementar e enriquecer o seu conhecimento. Então. Clica aqui no card. Eu te espero lá. Te encontro no próximo vídeo. E aquele abraço.